Tudo bem, meus jovens? Muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas com a dedicação restrita aos fins a que se destina a disciplina de física ou química A, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês queiram, não queiram aparecer na graça nesta aula, eu vou me avise para removê-los na edição. Muito bem, hoje é o nosso, em termos de conteúdo, é o nosso último dia de aula. Então, como eu falei para vocês, falta a gente falar dos exercícios, dessa parte de equilíbrio. Então, como é um conteúdo bastante extenso, eu dediquei duas aulas somente para esse tópico para que a gente possa, de fato, testar direito nesse conteúdo. Então, hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio líquido-líquido, que é um equilíbrio de fase condensada, não somente líquido-líquido, mas também líquido sólido. E aí nós vamos também ver algumas aplicações de destilação fracionada, que é o conteúdo após esse conteúdo de equilíbrio líquido-líquido que eu falei para vocês. Então, na aula passada, nós vimos, nós mostramos as propriedades coligativas existentes nas propriedades das soluções, que elas são a tonoscopia, que tem a ver com a variação da pressão de vapor em relação à pressão inicial. Nós temos a crioscopia e a boloscopia, que segue a mesma equação, em que a variação de concentração redunda, uma variação de temperatura ou de fusão ou de ebulição. Também nós vimos que existe a osmometria, que é a medição da pressão osmótica quando nós temos duas soluções em contato. Vimos que isso também depende do contato entre duas soluções com diferentes concentrações. Então, existe o transporte passivo da solução menos concentrada para mais concentrada. E todas elas em comum dependem da composição da solução, ou seja, da concentração do soluto em relação ao solvente. Todas essas propriedades coligativas nós vimos em termos de soluções ideais, portanto, se dizia que a concentração é muito baixa. Nós vimos também que existem modificações das propriedades coligativas por conta da atividade de uma solução. Então, a atividade de solução refere-se à concentração real em solução. Também nós vimos algumas aplicações dentro do que nós temos do conteúdo de propriedades coligativas. Então, o que nós vamos ver hoje, nós veremos equilíbrios entre fases iguais, ou seja, leite do líquido, vapor, vapor, vapor. Então, o que é que nós vimos até o momento? Nós vimos que os equilíbrios que ocorrem nas soluções ocorrem em fase única. Quer dizer, uma solução. Portanto, nós temos ou soluções que têm completa miscibilidade, ou soluções em que nós temos uma miscibilidade parcial. Quer dizer, uma parte do soluto está dissolvida no solvente, e outra não está dissolvida no solvente. Então, ou mesmo nós temos o extremo em que há insolubilidade em determinar a solvente. Por exemplo, o colê de sódio, que é um composto iônico, portanto, polar, frente ao hexano, que é... É C6H6. Hexano, ele é... É, H14, é verdade. Então, pronto. Então, hexano, ele é um hidrocarboneto, portanto, ele, por definição, é um solvente apolar. Hexano é líquido à temperatura ambiente, você não dissolve clore de sódio em hexano, porque nós temos polaridades diferentes. E sempre nós utilizamos a regra geral, semelhante dissolve semelhante, polar dissolve em polar, apolar dissolve em apolar. Então, a possibilidade de conseguirmos ter uma região intermediária entre esses dois extremos, nós temos quando em equilíbrio entre fases iguais, quer dizer, líquido, líquido... Fases iguais aqui, eu acho que eu devo ter digitado errado, exatamente fases iguais, né? Mas fases semelhantes, né? Então, líquido, líquido ou líquido sódio, nós temos aí a mudança nessa situação da composição em função de duas grandezas, temperatura e pressão. Nós já vimos, pela equação de Clausus com a Peron, que nós temos uma modificação da fase do sistema, quando nós variamos a temperatura ou a pressão. E isso influencia diretamente na termodinâmica do equilíbrio. Então, a pergunta que nós podemos fazer é a seguinte. Como correlacionar a composição de uma dada mistura em função da temperatura ou da pressão? Nós já tínhamos essa resposta quando nós tratamos de uma mistura de fase simples, ou seja, de uma única composição. Agora, nós vamos verificar essa mesma coisa para o equilíbrio e uma solução ideal. Lembrando, solução ideal é aquela que segue a lei de Raul. Portanto, quem vai dar para a gente a tônica da idealidade é justamente a lei de Raul. Então, vamos tomar o exemplo de um equilíbrio de fases de uma solução ideal em que a lei de Raul é rigorosamente obedecida, que é tolueno e benzeno. Então, como nós temos o benzeno e tolueno que são dois hidrocarbonetos, nós temos polaridades semelhantes, ou seja, as duas moléculas são apolares. Então, quando nós temos uma mistura de tolueno com benzeno, nós temos rigorosamente a lei de Raul sendo obedecida. Quer dizer, a variação da pressão de vapor da solução varia linearmente com a fração molar do sistema. Então, é claro que nós estamos tratando isso à temperatura constante. Portanto, vamos considerar uma solução de tolueno com benzeno. Nós temos uma composição variável em que essas composições são função das suas frações molars. Então, nós temos a fração molar do benzeno e do tolueno. E quando nós temos frações com dois componentes, a soma dessas duas frações vai ser sempre igual a 1. Então, o que é que nós vamos fazer? Se nós sabemos que pela lei de Raul nós temos uma pressão de vapor de cada um dos componentes, nós podemos substituir os valores de fração molar ou valores de pressão parcial. Então, nós vamos ter uma mudança de gráfico. Nós vamos sair da composição da pressão molar, da pressão de vapor do soluto. E agora nós vamos para a pressão do solvente. E assim, quando a gente faz essa modificação, nós colocamos tudo isso dentro da lei de Raul, porque quando nós somamos a pressão do benzeno e do tolueno, nós temos a pressão de vapor total, que é a soma dessas duas. E assim, nós temos que, ao final, temos que a pressão total desse sistema, ou pressão de vapor total do sistema, é a soma das pressões de vapor do tolueno e do benzeno. Nada difícil, nada que nós já sabíamos. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar em evidência em um dos componentes. Vamos dizer que eu queira colocar em função do tolueno. Então, eu substituo na fração molar do benzeno com menos tolueno. E aí, o que acontece? Exatamente isso. Então, nós temos que a pressão total, agora, dependente das pressões espaciais dos solventes puros, é que, de fato, vão modificar a equação. E aí, o que é que nós temos? A pressão total é linear com a composição, como nós já havíamos supostamente colocado isso no início da nossa aula. Mas nós temos aqui uma coisa interessante. Observe que, em cada extremo da composição, nós temos as pressões parciais de um dos componentes puros. Lembrando que, como se trata de fração molar, da esquerda para a direita, a gente lê uma quantidade, e a outra quantidade a gente subtrai de um valor menos 1. Então, nós temos aqui a pressão de vapor de um solvente puro, o menor deles, que é o tolueno. Então, nós temos aqui a pressão parcial do tolueno. E aqui é a pressão parcial do tolueno. Então, quer dizer, nos extremos desse gráfico, a gente consegue obter as pressões parciais dos solventes ou dos líquidos puros dessa solução. Então, nada que nós já não soubéssemos. Então, a pressão parcial do tolueno e a do benzeno estão aí colocadas no eixo y de pressão. E, quando varia a composição, essa composição varia realmente, como previsto pela lei de Raul. Só que o que nós temos aqui? A gente percebe que, se a temperatura for constante, acima dessa linha, nós temos o quê? Nós temos uma fase líquida. Portanto, essa fase líquida, ela significa dizer o quê? Significa dizer que nós temos aqui uma mistura somente de líquidos, inexistindo vapor dentro do sistema. Por quê? Porque nós estamos aumentando a pressão. Então, se nós aumentamos a pressão do sistema, nós estamos aumentando as interações intermoleculares entre as moléculas, ao ponto delas interagirem e não haver evaporação. E aí, nós temos simplesmente a presença de uma única fase, que é a fase líquida. Portanto, acima dessa linha correspondente à lei de Raul, nós temos somente líquidos. Mas, se nós diminuirmos a pressão, o que, de fato, vai acontecer? Então, como eu disse anteriormente, quando a pressão é relativamente alta, existe maior agregação molecular, consequentemente, forma-se o líquido. A recíproca é verdadeira. Quando nós diminuímos a pressão dentro desse sistema, os componentes que são, de fato, voláteis, acabam por se evaporar. Portanto, nós temos aqui o movimento inverso. Quando nós diminuímos a pressão, isso quer dizer que nós estamos aliviando a pressão do sistema. Então, a gente percebe, então, o sistema consegue evaporar. Então, se, por um lado, nós tratamos os líquidos como soluções ideais, podemos aqui considerar, no estado de vapor, os vapores aqui formados, podemos considerar como sendo gases ideais, e assim aplicar a lei de Dalton das pressões parciais. E aí, o que vai acontecer quando fazemos esse tipo de gráfico? Se a gente sabe que nós estamos colocando em função do tolueno, então, nós vamos pegar a pressão parcial do tolueno pela pressão total. Nós já temos a pressão total do sistema, que é aquela, e nós temos a pressão do benzeno, que é a diferença de pressões entre tolueno e benzeno, e nós temos aqui a pressão parcial do tolueno. Portanto, veja que, diferentemente da parte linear que nós vimos, aqui é um gráfico que é exponencial. Então, quer dizer que esse expoente é dado justamente por essa equação, que mostra para a gente que, quando consideramos o sistema como um vapor de um gás ideal, a gente tem esse comportamento. Ou seja, a curva da fração molar do tolueno mostra que a região de equilíbrio entre vapor e líquido é formada. E aí, nós temos uma outra interpretação desse gráfico, que é a seguinte, passada essa linha curva, na qual existe somente vapor, significa dizer que o sistema está completamente vaporizado, porque a pressão foi diminuída dentro do sistema. Então, qualquer pressão acima dessa curva vai ser a predominância da fase líquida, abaixo dessa curva, a predominância do estado de vapor. Então, o que vai acontecer quando a gente junta esses gráficos? Então, isso é uma consequência lógica da junção das duas situações, porque, afinal de contas, a gente não pode fazer uma análise separada de um equilíbrio de fase. Então, como essas fases coexistem em uma única solução, então, o diagrama verdadeiro é quando nós juntamos esse gráfico que nós fizemos agora com o anterior. E daí, quando nós temos uma mistura ideal em uma solução, em função da pressão de vapor dos compostos, nós temos esse gráfico aqui. Portanto, o gráfico que vocês estão vendo aqui do lado nada mais são do que os gráficos em que há o líquido e o vapor, ou seja, região de alta pressão, região de baixa pressão. Então, o líquido aqui é quando forma em altas pressões. No lado do vapor, nós temos baixas pressões. Então, no meio, nós temos a região de equilíbrio. Portanto, esse meinho que está aqui, essa barriga que está entre o líquido e o vapor, é justamente a situação de equilíbrio. Então, aqui nós temos o equilíbrio líquido-vapor. Então, a área que compreende os limites que há somente líquido e vapor é justamente onde há o equilíbrio de fases. Então, como é que a gente sabe a composição dessa posição? A gente vai utilizar a regra da alavanca. A gente consegue obter a composição de cada um desses componentes. que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Até aqui, gente. Duvidas, perguntas, questionamentos. Se tem uma pessoa que quer te perguntar, por favor, fiquem à vontade. Vamos continuar? Vamos continuar? Muito bem. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, por favor, me interrompa. Então, continuando. De onde vem, de fato, a regra da alavanca? A regra da alavanca, na verdade, é uma aplicação que nós temos do centro de massa e nada mais é do que o ponto de equilíbrio entre duas massas que podem ser iguais ou não. Portanto, esse ponto de equilíbrio é que vai definir, de fato, qual vai ser o ponto de equilíbrio, como já sugere, desse objeto. Então, quem nunca brincou disso, a gente pega uma caneta e verifica onde é que ela fica equilibrada. Então, seria algo mais ou menos assim. Dá para a gente calcular esse ponto de equilíbrio, que é a posição entre essas duas massas. Então, vai ser a média das massas em relação a uma dessas massas vezes a distância. Portanto, o valor que nós vamos obter vai ser justamente aquele ponto onde vai ter um maior equilíbrio. Então, esse princípio também é colocado dentro do equilíbrio de fases e aí nós podemos utilizar esse mesmo conceito ali dentro. Então, o conceito vai permanecer, só que, ao invés de utilizarmos massa, vamos utilizar fração molar. Então, quando nós aplicamos a regra da alavanca dentro desse diagrama de equilíbrio, nós estamos determinando, de fato, qual é a composição das fases que estão ali existentes. Então, vamos aqui para um exemplo. Então, aqui nós temos aquela mesma solução de benzeno e tolueno, em que nós temos, de um lado, do lado esquerdo, nós temos o diagrama, de fato, das fases, e do outro nós temos a regra da alavanca aplicada. Então, como é que a gente faz para interpretar esse gráfico? Então, veja que, na figura, nós temos três pontos. L, A e V. Então, L corresponde ao início da fase puramente líquida. O V minus corresponde ao início da fase puramente vapor. E A representa a região de equilíbrio. Então, L representa os últimos traços... Nossa! O trimus. Os últimos traços... Traços de líquido... Traços de líquido... Traços de líquido... E A representa o equilíbrio... Propriamente dito. E é o equilíbrio líquido-vapor. Então, o que é que nós temos aqui, de fato? Então, L representa aquela região linear entre a formação total do líquido. Então, a região de alta pressão. A região do vapor é a região de baixa pressão. Então, eu acho que a gente pense o seguinte. Se nós estamos aumentando a pressão, nós estamos diminuindo a quantidade de vapor que está sobre o líquido. Então, os vapores vão ser obrigados a se condensarem. Quando nós temos a região de baixa pressão, o movimento é o contrário. Alivia-se a pressão sobre o sistema. Portanto, você consegue... Você permite que o vapor se forme. Então, a depender da quantidade de pressão que você diminuir, você pode evaporar todo o líquido que está ali dentro. Então, é isso que representa o L minúsculo e o V minúsculo. E o ponto A, que é o ponto que está no meio desses dois pontos, é justamente quando há o equilíbrio de fases. Então, o que é que isso significa? O que é que nós vamos fazer, portanto? Quando nós queremos saber a composição do ponto A, então, nós marcamos o ponto A dentro do diagrama. E aí, a gente faz um traçado de perpendiculares. Então, a gente traça uma reta em direção ao eixo Y, que aí encosta aqui. A gente vai aqui para o eixo Y do outro lado. E também a gente percebe quais são os pontos em que essa reta toca os outros eixos. Então, a gente faz uma outra perpendicular para baixo. e essa perpendicular aqui corresponde às composições. Então, essa distância daqui para cá é X₁. Então, é a composição de um dos componentes, que é justamente o do líquido. Y₁ representa a composição do vapor. Y₁ é o vapor. E no meio, nós temos X₁, que é a composição do equilíbrio. Portanto, X₁ é a composição infração molar do líquido. Y₁ representa a composição do vapor. E o X₁ é a composição de líquido barra vapor. Portanto, quando nós temos um gráfico desse tipo, nós estamos aqui, de fato, aplicando a regra da alavanca. Então, a distância do eixo Y até aquele ponto corresponde a uma distância proporcional à fração molar dentro desse sistema. Então, como é que a gente consegue, de fato, observar isso de uma forma aplicada? É justamente dentro da destilação fracionária. Então, vocês devem lembrar da fundamental quando nós queremos separar duas substâncias com diferentes pontos de ebulição. Por exemplo, um cloreto de sódio da água a gente aplica a energia ao ponto que atinja a temperatura de ebulição da água ou, pelo menos, da mistura em questão. Então, o que acontece? Temperatura de ebulição de um sal é para lá de 1.000 graus Celsius. Temperatura da água é 100. Então, nós temos aí uma diferença de 10 vezes de temperatura. Então, nós temos também uma diferença significativa de energia. Portanto, quando eu faço uma destilação fracionada, eu estou separando as partes em função das suas temperaturas de ebulição. Então, é destilação fracionada porque nós vamos separar em função das suas composições. E aí é o que acontece, de fato, com a destilação de petróleo. Portanto, o petróleo sendo uma mistura extremamente complexa de hidrocarbonetos, nós temos misturas de diferentes composições. Portanto, o que nós temos aqui é uma coluna de destilação, do lado esquerdo propriamente dito. Então, nós temos aqui um aquecedor. Então, aqui o aquecedor coloca aí o petróleo bruto, de cerca de 700 graus. Então, começa a misturar aquele negócio, aquela mistureba que vai ser esquentada. É o que acontece. Quando há o aquecimento dessas substâncias, os vapores vão se elevando. Vai depender do estágio desses pratos, que nós estamos chamando de estágios. Então, esses aqui são os estágios. Esses estágios correspondem exatamente às temperaturas de condensação de cada um das substâncias que se são separadas. Então, o que acontece? O vapor sobe essa região e uma parte é condensada desse lado, uma outra parte é recondensada e, em seguida, cai novamente dentro daquela caldeira. Então, cada vez que o vapor vai subindo nesses estágios, ele se condensa e ou pode cair para o estágio anterior ou pode subir para o próximo estágio. E é justamente aí que você tem as diferentes composições desses compostos. E aí, como é que você consegue observar isso dentro do diagrama de temperatura versus composição? É simplesmente variando a temperatura, agora a pressão constante, a gente aplica também a regra da alavanca. Então, nós temos aqui, por exemplo, em B, a gente consegue obter a composição de cada um desses compostos também utilizando o mesmo raciocínio. Então, nós temos as curvas de líquido e vapor. Então, a gente sabe a composição do vapor quando a curva toca nesse gráfico e também quando nós temos o líquido, qual é a composição que toca nesse gráfico. Inclusive, quando nós temos um caso prático, quando você tem destilação de alguns compostos, principalmente do petróleo, essa destilação tem que ser auditada pelo órgão competente. Aqui no Brasil, nós temos a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, que ela dá diretrizes de controle de qualidade do petróleo e dos seus derivados. Então, existe a destilação de gasolina, de diesel, e é feito algo mais ou menos parecido com esse. Então, a cada temperatura que se vai variando, você consegue obter as quantidades de cada fração e você verifica lá na tabela que a ANP te dá e você confessa que, de fato, existe algum problema ou não na composição do combustível, porque isso vai redundar em problemas com combustível. Desse combustível problemático vai dar problema dentro de um carro. Então, não sei se vocês perceberam, nós não estamos tratando aqui de pressão de vapor, mas de temperatura. Por quê? Porque as soluções, elas são reais. Poucas são as misturas que você consegue ter um comportamento próximo ao ideal, como é o caso do benzeno com poluente. E, de fato, nós precisamos entender que nós não podemos controlar eternamente a pressão, porque é exatamente um problema prático. Então, é muito mais fácil você controlar a temperatura do que controlar a pressão. Além disso, nós temos o problema eterno das moléculas, que são as suas interações, que sempre existirão entre solvente e soluto, e isso pode afastar a solução do seu comportamento ideal. Então, quando nós temos soluções ideais, nós temos uma separação total desses componentes, enquanto que em soluções reais, isso não acontece. sempre existirá uma composição que você não consegue separar, mas nem com resabrável. Então, nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, mais uma vez, nós temos desvios da idealidade da lei de Raul. Então, nós sabemos que a lei de Raul tem comportamento linear. Então, nós temos desvios positivos e negativos. Se as interações termoleculares forem atrativas, a pressão de vapor tem que diminuir. Então, você tem um desvio negativo da lei de Raul. Então, a região abaixo da lei de Raul são interações atrativas. repulsivas. Enquanto que a lei de Raul com desvios positivos é justamente o contrário. Você tem efeitos de repulsão. Então, são interações repulsivas. Então, esses são os desvios positivos e negativos da lei de Raul. E a gente consegue ver isso claramente dentro dos gráficos de separação. Então, nós temos aqui esses dois exemplos. Então, nós temos aqui a cetona de sulfeto de carbono. Então, o que nós temos diferente aqui? A cetona é uma cetona. Você tem um grupo carbonilo aqui. Como nós temos oxigênio com elemento mais eletronegativo que o carbono, nós temos aqui uma separação de caras. E aqui, portanto, o momento polar da molécula é diferente de zero. Portanto, ela é polar. Diferentemente do sulfeto de carbono, carbono e enxofre têm uma certa diferença de eletronegatividade, mas vamos considerar que elas sejam, de fato, ligações carbono-enxofre polares. Mas, o que nós temos é que quando a gente calcula o momento de cada um dos lados da equação, a gente percebe que os vetores de momento dipolar são de mesma intensidade, mas são direções opostas. Então, nós temos aqui uma anulação desses vetores, uma vez que a molécula é simétrica. Então, ela existe aqui, se você colocar um espelho mesmo no meio aqui do carbono, você percebe que o lado da molécula é igual a outro. E aí, no final, nós temos que o momento dipolar é igual a zero, então, a molécula apolar. Do princípio que nós temos e que semelhante interage com semelhante, nós temos, de fato, que a acetona não vai interagir com o sulfeto de carbono. Então, com a tendência dessas moléculas não interagirem e evaporarem, como nós estamos vendo aqui no gráfico ao lado. Nós temos que a pressão total é maior do que a pressão prevista pela lei de Raul. Então, esse aqui, esse pontilhado representa a lei de Raul. Então, nós temos desvios positivos. Portanto, tem que dizer que as moléculas não são interagentes entre si, quer dizer, uma não quer saber da outra para interagir. Diferentemente do sulfeto de carbono, nós temos o cloroformo. Nós já sabemos que a acetona tem um momento polar diferente de zero, portanto, a molécula polar. Cloroformo, nós temos que, de fato, o cloroformo é uma molécula polar também. Por quê? Porque os vetores de momento dipolar do cloro são também diferentes de zero. Então, o que vai acontecer é que essa molécula, quando a gente faz a soma vetorial, a gente vê que o momento dipolar é igual a zero, também se trata de uma molécula polar. Então, como eu disse, de forma contrária que nós temos no disulfeto de carbono, quando nós temos duas moléculas polares, elas tendem a se agregar. Portanto, a sua pressão de vapor diminui. E assim, nós temos os desvios negativos para soluções em relação às soluções ideais. A gente vai ver que, a depender do tipo de interação, a gente vai ter dificuldade ou não para separar, e também vai haver uma composição que a gente não consegue fazer, nenhum tipo de separação. Em relação a essa separação, o que é que nós temos de fato? se a gente sabe que são poucas as interações intermoleculares existentes entre os compostos, ou existe uma grande interação entre os compostos, então, a gente consegue, de certa forma, separar esses componentes. Então, se a gente consegue separar, tudo isso aqui é a pressão constante. Se a gente consegue separar esses compostos, de fato, vai existir alguma coisa que os separa, que não pode separar de fato, essa composição nós chamamos de aseótropo, que é o que? É o composto que tem um ponto de ebulição constante. Então, fora do ponto de aseotropia, você consegue separar em qualquer composição. Então, quer dizer, se nós estivéssemos aumentando a temperatura para que nós pudéssemos separar esses compostos, vai existir esse ponto, justamente, o aseótopo, que você não consegue separar. Também nós temos gráficos para diferentes composições. Então, nós temos aqui o exemplo da acetona com o de sulfeto de carbono, que é justamente a mistura de polar mais apolar. quando nós temos esse tipo de mistura, nós temos um aseótropo máximo, que é nada mais do que o reflexo das poucas interações que essas moléculas possuem. Então, isso aqui representa baixa interação molecular. Quando nós temos a cetona e cloroforma, que é o composto polar mais polar, nós temos agora, não o máximo, mas o ponto mínimo de aseótropo. Então, mais uma vez, isso aqui é o ponto de ebulição constante. Então, esse ponto é mínimo porque nós temos uma situação em que os compostos têm uma alta interação entre si, portanto, a gente precisa de uma temperatura maior para tentar separá-los. Portanto, nesse ponto, a gente não consegue separar nenhum nem outro. Uma vez que nós temos uma situação de mínimo de aseotrópico, isso aqui nós temos uma alta interação intermoleva. de aseotrópico para misturas líquidas, nós vamos ver mais adiante que isso também ocorre para os sólidos e tem outro não. Então, até aqui, dúvidas, alguma coisa que vocês gostam de perguntar, perguntas, questionamentos, por favor, fiquem à vontade. muito bem. Vamos continuar. Se vocês tiverem alguma coisa para me perguntar, fiquem à vontade. Muito bem. Vamos agora para uma outra situação em que nós temos uma certa, vamos sair da situação extrema e vamos para a situação intermediária, que é o quê? Quando nós temos composição de líquidos parcialmente miscíveis, ou miscíveis. Então, nós temos o fenol, nós temos aqui um composto orgânico que tem a sua peculiaridade, nós temos aqui o grupo OH, que é um grupo polar, que é a hidroxila, nós temos aqui a outra parte da molécula, que é um grupo apolar, por se tratar de um fenol. Perdão, fenol, é um anel benzeno. A água também possui um grupo polar e o restante da sua molécula, então, hidrogênio, também é uma molécula polar. Então, o que vai acontecer? Quando nós temos uma mistura de água e fenol, nós temos uma composição que tem uma certa miscibilidade. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, esses gráficos também são sempre colocados à pressão constante e é o que vai acontecer. Quando nós temos a mistura entre essas duas fases, vai estar dentro dessa região. Essa região é quando nós conseguimos ter as duas fases juntas, então, a gente não consegue distinguir quem é água e quem é fenol. quando aumentamos a concentração de água ou de fenol, a gente fica com uma dessas fases. Então, aqui fica a água identificada justamente pela coluna da temperatura de ebulição e o L2 é o fenol. Então, quando a gente olha aqui para o lado esquerdo, a gente aumenta a concentração de água, do lado de cá a gente aumenta a concentração de fenol. Então, significa dizer que fora dessa região entre L1 e L2, a gente consegue prever qual é a mistura e também a composição de cada um desses compostos. Então, aquilo que a gente via do semelhante e do sol semelhante, ela não é exatamente uma coisa tão certa assim, porque, a depender da temperatura que você esteja utilizando e a depender do composto, você consegue observar qual vai ser a composição em que você de fato tem uma solução verdadeira. Quer dizer, você não consegue distinguir nenhum dos compostos dentro dessa mistura. Então, quando nós temos esse tipo de molécula, claro que isso aqui você observa caso a caso, não dá para a gente fazer uma estabulação como a gente faz na termodinâmica, mas a gente vê que existe um máximo, e esse máximo representa o quê? Representa justamente uma temperatura na qual você poderia separar esses compostos. Então, quando nós temos água e fenol, nós temos um composto em que tem um máximo de admissibilidade entre esses dois compostos. Nós também temos a versão contrária, como, por exemplo, trimetilamina e água. E aqui, também nós temos composições bem diferentes. Aqui, nós temos uma certa composição por conta da presença da hidroxina. Aqui, nós temos compostos completamente diferentes. Então, nós temos uma trimetilamina, se trata de uma amina, portanto, nitrogênio em relação ao carbono, ele tem uma maior eletronegatividade, portanto, carga parcial negativa e o carbono, cargas parciais positivas. A água, nossa velha conhecida água, sempre terá também essa também, essa diferença de polaridade. Então, nós temos aqui a situação inversa. Apesar da trimetilamina ser uma molécula polar, ela tem uma baixa polaridade se comparada com a água. Então, ainda assim, se a gente colocar uma composição correta, a gente consegue ter uma mistura que ela é estável na temperatura ambiente, por exemplo. mais uma vez, são compostos que não têm nada a ver um com o outro, mas se eu conseguir controlar bem a mistura dos dois componentes, eu consigo ter uma solução desses dois compostos. Então, nós temos uma situação em que nós temos o máximo de temperatura de mistura, aqui nós temos uma região de mínimo, porque o grado está para cima, e também nós temos a junção das duas composições, como, por exemplo, de nicotina e água. Então, nós temos, se nós temos o máximo e nós temos o mínimo, nós podemos ter um sistema que tem essas duas composições. Então, olha só, a nicotina tem um anel peridínico, então, esse aqui é o grupo da peridina, e aqui nós temos uma amina cíclica. então, nós temos aqui duas composições que nós vimos anteriormente, peridina polar, então, ela tem uma capacidade de ter uma certa polaridade, e aqui nós temos uma polaridade também, mas uma polaridade menor se comparado com a água. Então, nós temos essas duas situações, em que nós temos o máximo e o mínimo, e no meio desses dois gráficos, dessas duas composições, nós temos uma mistura de L1 e L2, que são substâncias supostamente não solúveis entre si. E aí, a gente consegue obter L1 e L2 em uma mistura de composição definida. Então, veja que é interessante que mesmo moléculas com polaridades tão distintas entre si, a gente consegue misturar elas em água. Mas, é claro, nem sempre a gente vai conseguir ter muitas informações dos gráficos separados, mas o que aconteceria, então, se nós aumentássemos a pressão? Aqui seria a pressão constante, então, se nós aumentássemos relativamente a temperatura sobre o sistema, nós teremos a junção desses dois gráficos. então, veja, por exemplo, butonal e água, butonal é um álcool de quatro carbonos, então, nós temos o grupo OH aqui e a água com seu OH de praxe. Então, nós temos uma mistura desses dois compostos, a gente vai aumentando a temperatura, a gente chega naquele gráfico de azeotrópico mínimo. Então, se nós aumentarmos um pouquinho a pressão, a gente junta os dois gráficos, então, a composição do líquido com a composição de líquido e vapor. Nós temos esse gráfico que nós chamávamos na época da graduação lá na UFC, nós chamávamos de Pikachu. Eu acho que dá para entender por quê. Então, quando nós temos o Pikachu, nós temos o quê? Nós temos a junção de três fases. Nós temos a fase dos líquidos, a fase líquida da água do butanol, por exemplo, nós temos a composição de um líquido com vapor e de outro líquido com vapor. Então, é interessante que aqui nós juntamos dois sistemas em um só e isso dá também mais informações. Interessante mostrar que o azeotrópico fica bem aqui, então, ele fica na mesma posição que ele estava anteriormente. Na verdade, o que nós estamos fazendo é simplesmente não parece, mas nós estamos simplificando o sistema. Então, nós estamos diminuindo o tamanho do sistema para que ele, de fato, fique menos complexo. acreditem que esse gráfico é bem menos complexo do que se a gente analisasse os dois separados. Até aqui, minha gente, dúvidas, perguntas, se tem alguma coisa que gostaria de perguntar, por favor, fiquem à vontade. bem? continuando, se nós podemos fazer isso para um equilíbrio líquido-líquido, como seria para sólido-líquido? E aí, nós teríamos os mesmíssimos diagramas, só que, em vez de considerarmos uma mistura de líquidos, nós teríamos o sólido, e aí nós teríamos a temperatura de fusão. Então, quando a gente faz essa análise, o que é que nós temos? Quando nós vamos aumentar a temperatura, a gente vai atingindo a temperatura de fusão até que o sólido fique completamente ausente no sistema e tenhamos somente o líquido. Então, essa linha, como nós já sabemos, corresponde ao equilíbrio líquido-solid, no limiar entre as duas fases. Porém, a gente tem também a adição de um outro composto, e aí também tem o seu gráfico de equilíbrio entre líquido e sólido. E aí nós temos a junção desses dois gráficos. Portanto, vai acontecer a junção dessas temperaturas e nós chamamos isso de eutético. Então, se o aseótropo é justamente a composição onde há uma temperatura de ebulição constante, o eutético é aquele quando há temperatura de ebulição, temperatura de fusão constante. Então, o eutético é temperatura de fusão constante. Qual é a parte boa? É que você consegue ter uma temperatura de trabalho muito menor do que dos sólidos separados, como é o caso do ferro de solda. Então, o ferro de solda é uma liga estanho-chumbo que tem uma certa composição e tem um ponto eutético. Portanto, é por isso que você consegue utilizar com o ferro de solda com a temperatura muito baixa e consegue dissolver. Então, você consegue ter esse tipo de facilidade. Também no botijão de gás, eu soube disso depois, existe um dispositivo para aliviar a pressão dentro do botijão que também é um estereotético de vários metais. Então, começa a esquentar, esse metal dissolve e aí você tem uma diminuição da pressão que é chamada também de válvula de segurança. A interpretação é a mesma. Então, quando você vai aumentar a temperatura você está no estado líquido e quando você diminui a temperatura você está no estado sólido. Uma outra mistura eutética nós já vimos quando tratamos de propriedades coligativas é justamente água com cloreto de sódio. Portanto, quando nós temos a adição de uma certa composição de cloreto de sódio na água, nós diminuímos a temperatura de fusão do gelo. Então, aqui seria a temperatura de fusão do gelo e aí quando nós vamos adicionando uma quantidade certa de cloreto de sódio é que chega justamente no mínimo em que esse mínimo corresponde ao ponto eutético da solução de água. Fora disso, nós temos ou equilíbrio de fases ou, na verdade, ou separação de fases da solução com gelo ou da solução com cloreto de sódio precipitado. Nós temos essa região que vai estar precipitado o cloreto de sódio. Também, a temperatura abaixo da temperatura deutético, nós temos a reprecipitação do gelo com separação do cloreto de sódio. Então, como vocês podem perceber, não é somente a destilação fracionada que separa substâncias, também você pode fazer separação de substâncias via utilização de crioscopia, também utilizando diagramas de eutetoides, que é chamado esse tipo de gráfico. Então, aqui está o gráfico do antimônio chumbo, que era uma outra liga também de solda. Claro que o antimônio é muito tóxico, o chumbo ainda mais. Então, perceba só que é interessante. Quando nós temos o chumbo puro, nós temos aqui a sua temperatura de fusão e é de 631 graus. Aqui nós temos a temperatura de fusão do chumbo e aqui é do antimônio. Então, nós temos as suas temperaturas de fusão dos elementos puros. Quando juntamos os dois, nós chegamos aqui na temperatura do eutético, que é o quê? 246 graus. Então, nós temos uma diminuição de temperatura muito relevante e que quando a gente atinge essa temperatura ele se liquidifica. Então, por isso que nós utilizamos essas... Inclusive, existe um movimento para substituir o chumbo, que é um metal tóxico, muito tóxico, neurodegenerativo e é por isso que é utilizado o chumbo nas ligas de eutéticos. Porque a temperatura de fusão dos compostos juntos é muito menor do que nos compostos separados. Até aqui, gente, dúvidas, perguntas, questionamentos, tem alguma coisa que vocês gostam de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Muito bem. bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na aula que vem a gente vai falar da nossa primeira parte da resolução de exercícios de equilíbrio. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Vou aqui interrompendo a gravação. tchau. Tchau.